Algumas pessoas chegam em um nível de prazer tão intenso que alcançam o orgasmo mesmo sem nenhum toque no genital, somente pelo prazer do toque que a sensitive gera no corpo. Agora imagina você proporcionando todo esse prazer no seu parceiro, levando ele a um estado de puro êxtase, puro delente. A massagem sensitive é um processo de despertar do corpo, de sensibilizar o corpo e gerar energia no corpo. Mas eu estou falando de processo. O que quer dizer que essa energia vai sendo despertada e sensibilizada aos poucos. Às vezes, em uma primeira experiência, o parceiro já sente todo esse friozinho na barriga em todas as regiões do corpo. E é incrível. Às vezes, ele sente só em alguns pontos e outros não. Mas cada vez que você repete essa experiência, novas áreas são despertadas e sensibilizadas. Até que chega um momento que o corpo está tão carregado de energia orgástica que você toca no pé e a pessoa já sente a energia subindo pelo corpo todo em regiões onde você sequer está ocorrendo. É como se o corpo todo estivesse conectado. Seu corpo todo é um grande genital gigante. Todo corpo é erógeno. E é por isso que quando o orgasmo vier, mesmo que ele venha do estímulo do genital, a sensação será expandida para o corpo todo. Bom, deixa eu demonstrar um pouquinho para você agora como que a sensitive é feita. Olha só que delícia de toque! Olha só que delícia de toque! Olha só que delícia de toque!